Uma notícia extraordinária e super importante para vocês que amam Israel O líder do Hamash, Ismail Aniyah, ao que tudo indica, foi eliminado em solo iraniano nesta manhã Essas informações são as informações que estão circulando na mídia árabe Nada ainda confirmado pelo exército israelense e eu até acredito que não será confirmado Nem mesmo nas próximas horas, talvez vai demorar muito tempo para o exército confirmar Que fomos nós que somos responsáveis por essa eliminação lá em solo iraniano Quem era Ismail Aniyah? Aqui está na foto Ele juntamente com os filhos que já estão se encontrando lá do outro lado no inferno Todos terroristas, esse cara era considerado o diplomata, digamos assim, do Hamash Era o chefe diplomático do Hamash, era o cara que ficava em Qatar Ele viajou para o Irã para se encontrar lá com os iranianos, com o líder do Irã Com o presidente do Irã, tem fotos deles aí circulando na internet também com o líder iraniano A princípio ele estava em um hotel de luxo, mas por medo exatamente desse tipo de eliminação Ele saiu desse hotel de luxo e foi para um hotel menor, mais simples E esperava que nada iria acontecer a ele nesse local E foi lá que provavelmente um míssil atingiu ele Juntamente com segurança foram eliminados nesse ataque cirúrgico mais uma vez de Israel Isso prova a todos os inimigos de Israel que nós mudamos a fase da guerra Agora vamos eliminar líderes, não mais só combater terroristas de baixa escala E sim eliminar líderes estejam onde eles estejam Ou seja, não existe mais fronteiras, não existe mais distância e nem país que você não pode atacar Essa é a prova que a inteligência israelense está muito além do que muitos aí imaginam Que possui, Israel possui uma inteligência realmente de tirar o chapéu Para descobrir onde esse cara estava exatamente ali dentro do Irã E atacar e eliminar o líder do Hamas Enquanto isso, em Israel a gente está aqui esperando ainda a resposta do Hezbollah Que deve vir hoje, depois do enterro do número 2 que também foi eliminado ontem Essas duas eliminações, a de ontem e a de hoje Só mostram a todos os inimigos que nós agora quebramos o balde Como se fala em Israel, chutamos o balde Iremos eliminar todos aqueles que põem em risco Israel e a sua defesa e a segurança de sua população Esteja ele no Qatar, esteja ele no Irã ou esteja ele no Líbano, no meio da população civil Que o poder israelense irá chegar lá, a mão longa de Israel e irá atingi-lo em qualquer lugar Durante o dia aí eu vou abrir outras lives para a gente conversar sobre o que ainda está acontecendo em Israel Que eu acredito que as próximas horas e os próximos dias serão muito tensos nessa guerra Que agora de uma vez por todas acredito que pode realmente explodir como guerra regional Porque o Irã provavelmente irá reagir a esse ataque em solo iraniano A essa eliminação do líder do Hamas em solo iraniano Que também põe em risco os próprios líderes iranianos Ou seja, se vocês atacarem Israel, a gente não tem limite A gente pode realmente eliminar o líder de vocês em solo iraniano Esse é o recado que Israel passou para todo o Oriente Médio nesse exato momento Então a gente vai se encontrando aí nos outros vídeos no decorrer do dia Esse vídeo é um vídeo extraordinário, ainda são 8 horas da manhã horário de Israel Acabei de acordar praticamente, acordei com essa notícia aqui maravilhosa E eu queria trazer isso aqui para vocês, a confirmação Para evitar também fake news aí que rolam na internet A gente sabe como é que isso funciona Um abraço a todos os amigos de Israel e até mais tarde